E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Cruzeiro e Kings 2 com a Dinastia Isaurus. E da última vez vocês se lembram aqui que eu conquistei a Croácia, tomei aqui essas regiões, essas três regiões em Guerra Santa, mudei meu herdeiro, que era esse menino por causa do Born in Purple, né, que ele passou a ter preferência na herança, só que eu mudei, troquei meu herdeiro, nomeei o meu filho Traianos aqui como déspota. Ele, que será o Imperador Corcunda, ele é como o Corcunda aqui, pelo que eu tô vendo. E entreguei esse novo Ducado pra ele, certo? Permanentemente, né, porque assim eu não perco o Ducado, posso entregar pra outra pessoa depois, certo? Ele cria os vassalos dele certinho, ele que sabe o que ele faz aqui nas terras dele. E é isso aí. Hoje eu vou ver se eu conquista a Bulgária, vamos ver, esperar os vassalos diminuírem um pouquinho, ó, aumentarem um pouquinho a opinião, né, melhor dizendo. E aí eu vejo o que eu faço. Ah, herdei mais um Ducado, o Ducado de Sherson, do Duque Sebastos. Ah, o Sebastos morreu. O Sebastos morreu, peraí. Vamos lá, então. Caliópolis, cadê aquele Ducado? Aqui, ó. Sherson. Ah, e aqui? Só essas duas terras? Nós temos esse moleque e nós temos esse cara. Eu acho que o moleque vai me dar menos trabalho, apesar que ele é... Não, ele é novo, ele vai fazer 16 agora no próximo ano, né? Então, vamos casar. Vamos casar não, vamos... Ele já é casado, ele é casado com a Euliana aqui. Vamos entregar o Ducado pra ele. Deixa eu ver. Land title. Não, Land não. Cadê o... Cadê o Vice Ducado? Será que eu cheguei no limite? Ah, eu posso oferecer um pacto de inagressão? Ótimo. Então eu ofereço um pacto de inagressão. Espera. Ele aceita o pacto de inagressão. E eu entrego... Eu queria entregar um Vice Ducado pra ele. Deixa eu ver. Ah, ele não é Feudal. Tá certo. Esse é Feudal? Esse é. Então tem que ser pra ele mesmo. Esse Ducado é seu, meu amigo. Sherson. Pega aqui esse Ducado. Boa. Kalinico. É, mas não adianta nada, né? Eu ter feito o pacto com o moleque lá e ter... Enfim. Acontece. Vamos lá. Esse é meu filho? Zeloso? Seja zeloso. Seja. Ele não vai reinar mesmo? Mesmo que reinasse. É bom pra opinião com a igreja. Vamos lá, Dionísio de turno. O que você quer que eu faça? Vai casar com o Eudóquimos? Ah, tá. Foi o Eudóquimos. Tá certo. Casa aí. E... Ah, ela já é minha sobrinha. A gente já tem um pacto de inagressão. Tá tudo certo. O casamento já foi feito. Foi concretizado. Beleza. Essas facções aqui que tem que ser mais controladas. Eu já tô, inclusive, trabalhando pra controlar elas. Ao usar a Kaia. É... Eu não vou... Ah, elas já estão mais controladas aqui. Eu... Algo me diz. Que quando esse meu imperador morrer, eu vou ter que usar muito casamento pra controlar o filho dele. Pra... Controlar o filho não, né? Pra... Com o filho dele. Com o Traianos. Eu vou ter que usar muito casamento. Pra eu controlar as facções. Então, por enquanto, deixa assim. Deixa do jeito que tá mesmo. Depois eu vou usando os casamentos e tudo mais. O meu sobrinho. Filho do Antimus. Bom, esse é o melhor eu usar agora, né? Porque ele... Ele... Já tem 16? É. Alguns eu posso usar agora. Vamos lá. Filaretos. Quem que eu tiro das facções? Ó. Estrategos da Abcásia. Tem o Stefanos também. Só que ele já tem 62 anos. Temos esse aqui, ó. O Kaisaro de Tessalônica. Que você entrou em facções, seu maldito. Eu acabei de dar algo pra você e você entrou em facções. Ele tem essa filha aqui, ó. Georgia Kovolos. Kovolos. Desculpa. De 13 anos. Vamos já segurar um pacto de não agressão. Arranjando aqui. Ela já está arranjada. Temos essa outra filha aqui de 4. Tem essa de 16 que já é casável. Que bosta. Não dá pra eu casar ele. Com nenhuma delas. Tem essa aqui, ó. Esse que eu já imaginava que se uniria facções também. Tem essa filha aqui de 9. E essa de 16 que não é casada. Ótimo. Então vai se casar com o meu sobrinho agora. Me foge o nome do meu sobrinho agora. Eu acabei de olhar. Calma que eu vou lembrar. Deixa eu ver. Vai, hein. Ele não está na minha corte? Ah, não. Não é Betrude. Eu estou louco. É Marriage. Casamento. Esse aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Isso. Meu sobrinho. Esse mesmo. Esse de 16 aqui. Casa. Beleza. Ela tem um monte de irmão, né? Tem. Bora fazer um pacto de não agressão? Já temos um pacto de não agressão. Excelente. Um vassalo a menos pras facções. Um vassalo a menos. O que que é isso? Você quer se casar com a Euliana? Eu falei pra você, meu amigo. A Euliana não vai se casar. Ela não vai. Ela é herdeira da Sérvia. Ela não vai casar. Nem ela, nem irmã dela. Se eu puder controlar a irmã dela. Ai, meu Deus. Não, não vou mandar a Guarda Varanja, não. A Guarda da Cidade pode cuidar dessa... Dessa confusão aqui. Perdi 22 de ouro? Tá. Tá bom. Estou tendo bastante de qualquer forma. Segue em frente. Saiu a Euliana. Tem que mandar ela ser freira mesmo. Não tem jeito. Aí, beleza, ó. Olha o de eu atacar de novo. Bora lutar contra a Bulgária aqui. Lembrando que a Panônia é Tengri também. Não, ela é a Eslava. O que é Tengri mesmo? Tinha alguma coisa aqui que era Tengri. Não, não importa. Vamos lá. Vamos conquistar essa região da Bulgária. Tiro novo. Vamos lá. O Camboyan. O santo da Bulgária. Olha o santo. Vai ver o que é santo. Quando eu tomar teu território. Vidim. Moésia. Moésia. É aqui, ó. Essas três regiões aqui, ó. Nicópolis. Tiro novo. Essas aqui. Vamos lá. Ataca. Ataca que você vai ver a Bulgária. Vai ver o que vai acontecer agora. Eu vou até debandar os carinhas das ilhas aqui. Porque eles são inúteis. Só conta pra região mesmo. E vocês para Constantinop. Lá. Quero soldado, gente. Não. Eu quero minhas tropas. Então, aqui. Vai lá. Vai lá. Boa. Você. De navio. Como sempre. Diretão pra Constantinop. E você de navio. Também. Diretão pra Constantinop. Conquistando a Bulgária. Eu meio que acalmo as guerras santas aqui na Bulgária. Porque os territórios de Júlia foram tomados. Vamos lá. Lembrando que eu tenho que focar na conquista de alguns territórios ainda específicos. Pra eu conquistar o Império Romano. Quero primeiro no oeste. Depois eu penso no leste. Vamos lá. Até porque se eu demorar um pouquinho pro leste. Tem duas opções. Tem duas opções, né? Os Abacides aqui quebram. Né? Sulamid. Agora? Califa. Carril dos Abacides. Exatamente. Ou os Abacides quebram. Ou então eles ficam mais poderosos. Eu tô contando que eles quebrem. Vamos ver o que que vira. Porque os Abacides são fortes. Pelo menos em tamanho, em números. Só que eu sou mais rico, né? Mas enfim. Vamos ver o que que vira. E pela minha experiência, né? Dinheiro importa mais que números. Porque com dinheiro você compra números. Então. Fica mais fácil. Beleza. Calma que tem alguns comandantes pra eu nomear. Espera um pouco. Cinco, inclusive. Temos esse. Temos esse. Temos esse. Temos esse. E temos esse. Excelente. Vai lá. Atanasios. Você será o próximo. Ó, esse é Trickster. Que interessante. Brilliant Strategist. Skill Tactician. Esse aqui é... Expert em terreno plano. Mas vai ser o Theodos mesmo. Você. Trickster. Eu gostei bastante desse seu trait. Você vai liderar esse flanco. E você. Que trait que é esse? Varangian. Ele é viking. Ah, capitão da guarda Varangian. Carton. Ih, lidera esse flanco. Vai lá. Boa. Opa. Maravilha. Coletou ouro em Constantinopla. Meus saquelários. Vai lá. Coleta aqui agora. Beleza. Aqui tem bastante... Ah, essas terras desses pagãos não são lá tão... Ah, então eu não tenho que me preocupar muito não. Em atacar. Vamos. Ó, a Reforma Germânica. Reforma Germânica está sucumbindo ao cristianismo. A religião germânica, quer dizer. Já estão tendo pagãos reformados, ó. Tá. São ainda pagãos. Mas... Não são mais tão pagãos assim. Vai lá. Virou cruel o meu filho, hein? O Andreas. Tem mais duas crianças? Deixa eu ver. O Flo... Floctas. Você é bastardo. Não vou educar, não. Ele é filho de quem? Filho da minha filha. Ele é meu neto. Ah, então dá pra minha filha educar ele. Fez o bastardo. Agora aguenta. Você não tem poder. Se tivesse ainda, se fosse eu, eu ainda ficava gueto, né? Mas... Qualquer filho meu que fez bastardo, aguenta. Aguenta. Cadê você? Cadê minha filha? Ah, ela está em outra corte. Aqui, ó. Melis. Toma. Toma o teu filho. Toma o teu moleque. Tem o... O Focas e o... Calinicus. É meu filho. Esse é o Edu. Enquanto eu tiver vivo, eu educo. Vamos lá. Pronto. Beleza. Opa, tem 1087 aqui, hein? Só que... Vai ser rápido pra perder toda... Toda... A moral. E essa aqui também vai ser rápida. Eu nem tenho que me preocupar muito. Derrotar eles no campo já vai estar bom demais. Ó. Debanda também. Bora pra conquista. É o jeito. Cali, a minha sobrinha. Ela é filha do... Antimus também. Vamos usar ela pra controlar facções. Vamos lá, ó. Vamos ver o Teofilacto de Creta. Ele não tem filho. Não, esse não. Tá certo. Ele é meu sobrinho. Filaretos. Você tem um filho de 13 anos, o Gabriel. Mas ele é conde. Tem algum duque? Petrônia. É uma duquesa. Ela tem filho? Tem, mas ele é muito novo. Deixa eu ver. Conde. Estrategos. Estrategos de Tessalônica. E o Rafael de Serditsa. Estrategos de Tessalônica tem um 15 de... Um 15. Tem um filho de 15 anos, o Fotenus. Que já está prometido. Por aí, o Liana Clados. E ele tem outro filho de 11. Ela tem 16? São 5 anos. Vai casar com ela sim. Vai casar com a minha sobrinha. Vai. E eu vou fazer um pacto de não agressão com ele. Vamos lá. Leôncia. Não, minha sobrinha. Kali. Você mesmo. Vai casar. Casa os dois. Agora. Você vai topar com o casamento. Opa, Sakellarius. Que maravilha. E você não só vai topar com o casamento. Como vai fazer um pacto de não agressão comigo. Vamos lá. Topou. Cadê? Não agressão pact. Uai. Não posso? Ah, já tem. Já tem. Então está ótimo. Saiu das facções. Facção mais controlada ainda. Hum, interessante. Uma presa. Ela criou o título de educado da raça. Tá bom. Ela pode. Ela é a rainha, né? Ataca. Não. Era de cima. Não, tudo bem. Só perdi 10 de piedade mesmo. Legal, peraí. Vamos atacar. Prendi esse cara. Vamos ver se eles querem dinheiro. Não. Desce o machado, então. É inimigo? A gente executa. Legal, tomei. Facção perigosa. Quem está entrando? Estrategologia Atenas. Humildo Magistros. Complicado, né? Complicado. Complicado. Talvez seja bom que rebela mesmo. Deixa eu rebelar. Herdeiro ducado de trebizom. Que interessante. Vamos lá. Para quem eu entrego... Opa. Calma. Para quem eu entrego esse ducado? Tem esse cara. Não gosta de mim em 60. Tem esse. Não gosta de mim em 49. E tem esse. Não gosta de mim em 60. Cara, o meu imperador é muito ruim para o povo gostar dele. Muito ruim. Muito ruim. Ele é Kingslayer, né? Um assassino conhecido. Isso tira bastante de opinião. Por causa daquela pote contra o rei da Sérvia. Vai lá. Entrega esse ducado. Ou melhor, vice ducado. Ganhei. Você... Desce o machado também. Ah, mais um. Ah, que legal. Você... Ninguém quer pagar por vocês? Uma pena para vocês, né? Porque para mim tudo faz. Eu desço o machado mesmo. Enfim. Opa, opa. Quem é você? É Cagã. Cara, aí o Liana não vai casar. Ela não vai. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar que a Sérvia escape de mim. Eu controlo a vida dessa pessoa. Sou imperador. É isso aí. Já era. Conquistei essa região. Oferece a paz. E passa os territórios. É isso. Tá aí. Reduzi a Bulgária. E as terras de Júri do Império Bizantino. E são mais minhas do que nunca. Aqui só faltam as terras da Croácia. E essa terrinha aqui. Da Bulgária. O resto. É meu. Eu já estou quase completando o dejuro do Império Bizantino. Quase, quase, quase. Debando as tropas. Debando a todo mundo. Vamos para casa. Você volta para cá. E o Império Bizantino tem mais um Ducado. Que eu posso. Não sei se eu vou criar. Deixa eu ver. Reino de Trevisão. Reino da Grécia. Ducado da Mesopotâmia. Do caso de Carnuva. Deixa eu ver aqui. Mesembra, Cronubi e Constantia. Mesembra, Cronubi e Constantia. Não, não é esse não. Não é esse não. É outro. Ducia, Sicília. Qual é esse que é esse Ardenha? Vai. E esse Ducado aqui? Qual é o nome dele? Moese. Eu já tenho o Ducado da Moese? É meu? Não. O Ducado da Moese. Eu não posso criar? Não. Que estranho. Ah, será que já tem o Ducado da Moese? Não, ele é o Conde Rafael de Serditsa. Que estranho, cara. Esse aqui é meu? Esse aqui é meu? Esse aqui é meu? Esse Ducado. Exatamente. É inteiramente Moese. E eu não posso criar. Pera aí. Acho que eu posso. Vamos ver agora. Isso é muito estranho. Se você puder usurpar. Ah, agora sim. Posso usurpar o Ducado da Moese. Vamos usurpar, então. Vai. Usurpei. Tá aí. Agora eu tenho o Ducado da Moese. Vou entregar o Ducado da Moese para alguém. Certo? Tem que criar um novo assado. Ou melhor, o vice Ducado. Pretendo entregar. Vou criar um novo Estrategos. Pro problema ir embora quando ele morrer. Vamos lá. Quem que eu entrego? Deixa eu ver alguém na minha corte. Tem o meu Saquelarius. Ó. Ele. Ah, ele é o Nuco. Ele não pode herdar um título. Excelente administrador, mas incapaz de herdar. Temos o... Einaurius. Ah, meu sobrinho. Tem um sobrinho. Ah, não sei, hein. Não sei se eu entrego para alguém, não. Tem essa aqui, ó. Sebastos. Não é o Nuco? Não. Ele é um bastardo. Quem que é o pai dele? É o Estrategos Mantos. Ah. Ele é um intriguento caramba, hein. Muita intriga. E ele tinha me pedido uma vaga no conselho. Eu acho que eu não te dei uma vaga no conselho. Mas eu posso te dar algo melhor. Posso te dar um... Uma... Um título. Vamos lá. Vambora. Deixa eu te dar um título de terras aqui, ó. Você é um bastardo, mas eu posso fazer isso. Eu sou o Imperador. Deixa eu ver. Do cara da Moésia. O herdar... Não, peraí. Antes do cara da Moésia. Eu vou te entregar essa terra aqui. Moésia mesmo. Condado da Moésia. Cadê? Aqui, ó. Esse condado. Pronto. É seu. E eu acho que eu posso te dar o vice do cara da Moésia. Exato. É esse aí, mano. Tudo teu. Aqui. Condado da Moésia. Time de Moésia. Só que aqui, ó. Serditsa. É do Rafael. Tá. Essa terra é minha. Transfere pra ele. Não. Transfere pra ele. Oh. Que bosta, cara. Deixa eu entregar pra uma pessoa e transferir pra ele. Vamos ver se dá certo isso. Porque ele é duque da Moésia. Ele só ficou com a Moésia. Era pra ter ido todas as terras pra ele. Só não foi... Ah, já sei. Não foi porque eram minhas. Ó a burrice. As terras não foram porque eram minhas. Vamos lá. Entrega pra Antimus. Pra Elvira. Pro Isidorus. Deixa eu ver. Tem esse Kalinkus aqui, ó. Ele é o Nuco? Não. Mas é mais um bastardo. Não importa. Entrega pra ele. Entrega essa terra aqui. Como é que chama? Doros... Dorostotum. Vamos lá. Do Condado de Dorostotum. 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 Nome legal. Dorostotum. Tá aí. Dorostotum é seu. E eu já vou transferir a vassalagem pra esse cara. Bom. Bom, 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 bom. A Serditsa é dele também, né? E tem Nicópolis. Nicópolis eu vou entregar pra outra pessoa também. Certo? Pra quem? Criar um vassalho novo sim. Tá? Porque quando esse vice-educo morrer eu tenho várias opções pra entregar o título. Mais alguém na minha corte. Mais alguém na minha corte. Mais alguém. Tem o Constantino de Zauros. Tem... Quem mais? Sei lá. Tem o Neófitos. Tem o meu sobrinho. Aqui, ó. Pode ser meu sobrinho. Ele vai ser vassalo mesmo do cara. Vai lá, meu sobrinho. Nicópolis. É seu. Me livrar desse moleque logo. Então. Você é agradecido a mim, né? É, mas não vai ser meu vassalo, não. Não vai ser meu vassalo. Pronto. É vassalo dele. Agora sim. Você olha nos meus vassalos diretos. Tem o Ducado da Moesia aqui. Completamente desse cara. Criar um Ducado novo. Maior, mas fazer o quê? É assim. Aí depois eu vou criando os reinos, entregando os reinos e assim. Sebastos Isauro chegou na idade. Que é o outro filho do Constantinos. Quem que é você? Kalinicos. Meu filho. Vamos ver se eu tiro o trecho de enganador dele. Isso. Consegui. Porque isso pode ser um problema para os meus futuros imperadores. É mesmo que o irmão dele que vai dar o trono. Beleza. Constantino III. Você tem uma filha? De 18. Já prometida. Vamos ver quem que é o título das facções. Damianos. De Niceia. Você tem uma filha? De 14. Já prometida. Para um tal de Diógenes. Você tem uma outra filha de 1. Nossa, parabéns. Tem o Teofilactos. Tem o Teofilactos. Nós temos o Patriarca. Nós temos a Petrônia. Petrônia? Petrônia. Temos o Levan. O Duque da Acaia. E o Conde Stefano de Neápolis. Duque da Acaia. Você tem... Ele só tem filhos. Precisa de alguém que tenha filha. Precisa de alguém que tenha filha. Deixa eu ver. Você tem duas filhas. Conde de Lazique. Você é lá na puta que pariu. Mas você está ajudando as facções. Ela tem 9 anos. Sei lá se dá certo isso. Não sei se tem como fazer casamento. Qualquer coisa deixa eu rebelar. Igual eu falei. Deixa. Às vezes uma revolta é boa. Olha o meu Spymaster. Vou trocar meu Spymaster, sim. Vou colocar minha mulher. A Duquesa da Calabria. 23. Você vai tirar o Duque da Acaia. Opa. Herdeu o Ducado de Trevisão. Caramba. Eu acabei de entregar esse Ducado para ele. Ele já morreu. Agora eu entrego para esse. Para esse. Ou para esse. E aí? Vou entregar para esse. Não. Tem que entregar para o mais velho. Esse é o mais velho. Vamos lá. Teu. Quem que é esse cara? É o Traianos. Ah, é meu filho. Ah, filho. Desculpa. Você vem interceder em favor da Rainha da Sérvia. Não. Desculpa. Não, 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 não. Não, não, não. Como assim eu ganhei tirano? Ganhei com todos os vassalos? Tyrant. Não, né? Só com ele. Tá, ótimo. Ótimo, ótimo. Você, quando você for imperador, você vai entender essa minha decisão. Não posso libertar a Rainha da Sérvia. Ela me odeia. Você vai ter o trono em risco se eu fizer isso. Ok? Não vou libertar a Eudokia. Não vou. É Eudokia, né? Aquela chama. Vamos ver todo mundo que tá preso. Pera aí. Eu tenho 10 prisioneiros. Eudokia mesmo. Andréia, Bulislava. Eu nem sei quem são esses caras, gente. Eu nem sei quem são esses caras. Essas, né? Tá tudo preso aqui. Não, deixa. Se eu prendia, é porque eu tinha uma razão. Deixa aí. Vamos lá. Tem muita coisa pra eu conquistar ainda, hein? É. Temos que focar no... No outro. Quem que é você? O Sebastião da Moresia? Não. Mantenha essa informação comigo. Por enquanto, ele ainda gosta de mim. Sem razão pra aprisionar ninguém. Quem eu posso aprisionar? Eu posso aprisionar a Iuliana. Olha só que legal. 56% de chance, hein? Será que ela foge da corte? Será que eu prendo ela? Se eu prender ela, nossa, vai estar perfeito. Pra eu controlar a Sérvia. Prendi! Ha! Boa! Boa! Agora eu só tenho que controlar essa menininha aqui, ó. A Georgia. A irmã mais nova da Rainha da Sérvia. Ela já tá prometida pro Máximus Isauros. Tipo, meu neto? O meu neto? Ah, Traiano, seu safado. É o mais velho. Você tá unindo as casas. Finalmente, a inteligente artificial fez algo que presta. Ele herda o trono. O meu filho, o neto dele, né? Desculpa. O filho dele, que é o meu neto, herda o trono. Ele vai ser casado com a Rainha da Sérvia. Não, parabéns. Parabéns. Traianos, você tá provando ser a escolha certa pra governar o Império Bizantino. Esse casamento prova que você entende das intrigas. Você entende. Parabéns. Parabéns. Conseguiu. Conseguiu. Beleza. Tudo certo no Império Bizantino. Com exceção, é lógico. Das facções. Tá tudo certo no Império Bizantino. Quem que eu posso prender mesmo? O Duque da Colônea. Só que eu acho que eu tenho um pacto de dar uma agressão com ele, né? Então. É. É isso mesmo. Não dá pra... Eu fazer muita coisa. É uma pena que... É uma pena mesmo que eu não dá pra casar meu sobrinho com a filha de nenhum desses. Eles não têm filhas solteiras. Eles não têm. Pra eu firmar um pacto de não agressão. O que eu posso fazer é tentar prender o Antimus. Ou fazer uma plot contra ele. Eu já sou Kingslayer mesmo. São meus irmãos, ó. Tenho o Antimus e tenho o Eudokimus. Se eu tiver uma... Razão pra prender o Antimus. Eu posso. Todo mundo quer ele no trono. Se eu prender ele, o negócio fica bom. Ou eles podem fazer uma facção pro meu outro irmão, né? Herdar. Mas. O que eu faço? Eu já sou Kingslayer mesmo? Eu já sou Kingslayer mesmo? Ele é cruel. Vamos lá. Vamos ver o que que vira. Uma plot. E já tô ferrado mesmo. Pior do que tá, a situação não fica. Pra quem já é Kingslayer, a situação não fica. Pior não. Ó, tem esse cara aqui, ó. O Estrategor de Sherson pode se unir. Mais esse aqui. Vamos lá. Vamos com tudo. Kalinkos. Dá um presentinho pra ele. Convida pra plot. E você... Dá um presentinho pra ele. Convida pra plot. Vamos lá. Vamos ver o que vira. 92%. Não deu um poder de conspiração bom ainda. Não deu. Tá bom. A gente espera. Fazer o quê? Enfim, pessoal. Vou jogar aqui até o ano de... 810. E encerro o vídeo. Tô de olho aqui na Opinião dos Vassalos. Porque eu quero expandir mais ainda. Até que o meu imperador, sendo infirmo... Aqui, ó. Tá vivendo muito mais do que eu achava. Ô, revolta camponesa! Aonde? Aqui? Calma aí. Acabar com a revolta, encerro o vídeo. Mudei de ideia. Ô! É aqui que eu quero que você vá. Vamos lá. Ele tá saindo de quesicos. 576. Vem. Vamos dar uma... Ah, não. Traianos Você tem um pouco que aprender ainda Era você, você é o maior interessado Você sabe quanto essa facção pode crescer Quando você Nossa Não acredito que você fez isso Não acredito Essa facção pode crescer Pode tomar proporções astronômicas Pode chegar nos 200% Quando você estiver No trono Pega a GG pra falar E você me dá uma dessa Nossa, você é burro Burro Denuncia a facção, vai ficar bêbado numa hora dessa Tá doido Engraçado Vai lá Ó, ele me odeia agora, lógico que ele me odeia Attempt murder Olha só Enfim Põe o Theodos aqui pra comandar Põe você Põe você Vamos pra cima descer Desgraçado aqui Encerrar logo o vídeo Será que eu vou perder? Isso Tira ele das facções Nossa Minha Spymaster Por isso que eu casei com você Na verdade não foi por isso Mas Não importa Não importa Aí ó Diminuiu a força da facção Agora Cadê o Estrategor de Atenas Esse aqui ó Tira ele Vamos tirar os caras perto de casa primeiro E depois a gente tira os mais longe Legal 100% Acabou Executa Executa Dê banda Volta Todo mundo E é isso aí Vou encerrando o vídeo por aqui Se gostaram do vídeo Clique no gostei Se não gostaram Sem problemas Clique no gostei Mas se gostaram Mais ainda De só meus favoritos E também se inscreva no canal Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado mesmo do vídeo E até a próxima Falou